Oi galera, começando meu aniversário no rancho, no restaurante. Hoje tá bom, festa tá boa, animada no clima. Vamos que vamos! Dia bonito, 4 de julho, aniversário da pastora. Aqui tem os vizinhos. Vamos que vamos! Lugar de laver, bonito. Animação total. Já vai deixando seu like, seu joinha, inscreva-se no canal. Aqui é a área do restaurante. Vem, vc. Aqui vai, galera. Vamos para o alho. Vamos para a milha. Vc. 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 Olha gente! Vamos lá! E agora a gente vai... Tem lugar para você deitar na rede e se descansar, passar o dia e curtir. Muito show! A gente está curtindo o nosso aniversário aqui. Tem lugar para a gente deitar, tem rede, a gente já almoçou. Só não pode ter uma vídeo cacetada e eu caí da rede! Vamos curtir no aniversário aí, meu bem! Aqui está bom, eu estou com o maridão aqui, o diretor está firme. Aqui, está aqui a galera. Chegamos, o casal de Amíba, Matinho e Paula. Olha para lá! Hoje estou comemorando o meu nível, pastora em ação, está com você! Beijo! Depois a gente se fala mais, tá bom? Eita aniversário bom é esse, hein pastora? Vamos que vamos, meu bem! Está pensando o quê? A gente volta a ser criança de novo, amor! A gente gosta dessa vizinha! Está pensando o quê? É só você que pode? Vem para cá, meu bem! Vem para cá, meu bem! E aí, vai! Vem para cá! 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 Amores, agora eu tô na charrete, aqui tem diversão, meu bem, você pensa que eu não gosto, eu adoro, você tá por fora, você que falou aí, vigia a pastora, a pastora tá vigiando, ó, curtindo, enquanto tu tá aí pilotando, então eu tô aqui, ó, curtindo, continuando, meu bem, estou aqui com Paula, Paula já tô ouvindo, a gente pega o pastor, fala aí Paula, fala alguma coisa, muito pra gente, tá, com essa mulher de Deus, o abençoado, ainda mais esse dia, o seu aniversário, um presente pra mim, estar com ela hoje, amém, fico feliz, é o abençoado. Tô. Ó, eu quero falar, eu quero falar, que hoje é o aniversário de Wanda Luz Vieira, nossa amiga pastoração, hoje o aniversário é ante ela, mas quem ganhou o presente foi nós, parabéns, de ter a honra de ser convidado por ela, pra poder passar esse dia maravilhoso com ela no seu aniversário, então parabéns por ela, que Deus conceda muitos anos de vida e saúde, que ela continue sempre alegre, que ela continue alegre e apresenta o Senhor. Domingo de sol, 4 de junho, dia do meu aniversário, indo embora pra casa, meu bem, céu azul, dia de luz e festa pra nós. beijo! Beijo! Aqui tá nosso bolo, né, pode faltar o bolo, porque não é aliviar, pastoração, aqui tá os irmãos, os irmãos, parabéns, olha que lindo, filmando pro canal. Só não bebo coca-cola, viu gente, não bebo refrigerante de jeito nenhum. É, você não bebe, não, não bebo, não. Aqui meu bolo, pastoração, vanda lá. Parabéns pra você, peça data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Eu quero agradecer a todo mundo Que está aqui Eu quero dizer para a Selma Que também esse bolo aqui Para ela também Que ela também fez aniversário ontem É pastora em ação Mas a Selma é uma ovelha Então a Selma também Parabéns também Mas esse bolo aqui é nosso Tá bom?